Voe de prazer Sonhos para não perderla Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços, me joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar Os teus olhos refletem nos meus o farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos para não Estrela Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços, me joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços, me joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, te amar A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços, me joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anil No céu da cidade de Neon